No ano passado, eu publiquei um vídeo sobre como podemos começar a cumprir as resoluções de ano novo. Lá, eu falei sobre como registrar nossos comportamentos é um passo importante para a modificação deles. Pois bem, nesse vídeo, vamos falar sobre como aprender novos comportamentos, que na psicologia a gente chama de modelagem. Eu separei seis dicas que podem ajudar nesse processo, mas veja, são dicas e não regras. Então, é você que vai dizer se elas vão funcionar ou não. Vamos usar o exemplo de aprender a falar inglês, mas essas dicas se aplicam a qualquer habilidade que você queira aprender. A primeira dica é, comece sempre pela etapa mais fácil. Se você quer começar a falar inglês, não comece lendo Shakespeare. Você começa aprendendo algumas palavras básicas e, aos poucos, vai aumentando seu repertório para encarar as fases mais difíceis. A segunda dica desse vídeo é para observar a contiguidade. A contiguidade é o espaço de tempo entre ação e consequência. Se você quiser aumentar a ocorrência de um comportamento, é importante que você tenha a sensação de que está produzindo uma consequência imediata. No aplicativo Duolingo, por exemplo, cada resposta tem um feedback imediato, sendo geralmente uma consequência agradável. Quando um comportamento demora muito para ser reforçado, ele pode sofrer extinção. A gente falou mais sobre extinção no vídeo sobre birra. Nos momentos em que você estiver treinando, é importante observar o seu ambiente externo. A terceira dica, então, é preparar o ambiente onde você vai aprender. É muito importante que o ambiente esteja livre de distrações e sem muitos impeditivos para você começar os exercícios. Manter a consistência durante os dias é muito importante. Então, quanto menor for o custo comportamental, mais fácil você começar de novo a praticar. Por isso, se toda vez que você for praticar, você tiver que pegar o computador no armário, levar ele para a mesa, arrumar a mesa, ligar o computador, abrir o navegador, procurar o Duolingo, fazer login, etc., você vai ter muita dificuldade em começar os comportamentos. Agora, se você mantiver o ambiente sempre pronto e livre de obstáculos, é muito mais fácil de praticar. Existem aplicativos para celular que podem diminuir muito o custo comportamental de praticar. Então, a quarta dica é, use o celular, mas com cuidado. Observe se você consegue se manter praticando no celular e, se não, desligue a internet ou desative as notificações para evitar as interrupções. Se não, se mantenha no computador ou ainda no papel. O importante aqui é se observar e avaliar se o que você faz está funcionando. Tudo isso pode ser bem difícil de adaptar no seu dia a dia. Por isso, a quinta dica é, tenha paciência. O mais importante para refinar uma habilidade é tempo praticando de forma atenta. Por isso, é normal que você se sinta frustrado e desista algumas vezes. Mas esteja consciente de que isso é normal e tente identificar quando que isso acontece e o que está te atrapalhando. Às vezes, você realmente não vai ter vontade nenhuma de fazer. Mas, se você ficar esperando a vontade aparecer, você não vai fazer nada de novo no seu repertório. A última dica é, facilite a generalização. A generalização é levar o que você aprendeu para o mundo real. Por isso, não adianta você fazer muitos exercícios que não têm muito a ver com a realidade. É comum a pessoa considerar seu inglês bom quando já jogou muito videogame ou fez muitas aulas. Mas, quando vai viajar ou vai para uma entrevista de emprego, sente que trava ou que não entende o que estão falando. Por isso, é importante que você pratique coisas que você vai usar na vida real. Nos seus exercícios, busque praticar com outras pessoas. Ou também, em videochamadas. Ou ainda em imersões que estejam organizadas na sua cidade. É muito mais eficaz praticar em um ambiente natural do que somente nos exercícios. Claro, não esqueça da primeira dica. Se isso for muito difícil para você, volte aos exercícios. Mas, sempre que possível, vá ao ambiente natural. Essas foram as dicas que eu escolhi para facilitar a modelagem. Eu escolhi o exemplo de aprender inglês. Mas, essas dicas são embasadas em princípios comportamentais básicos. Por isso, você pode aplicar em praticamente qualquer contexto. Boa sorte. Esse vídeo foi útil para você. Se inscreva no canal e habilite as notificações para receber mais conteúdo sobre neurociências e comportamento. Até a próxima.